Tudo que você souber Sempre vem Porém se alguém me contar Que eu falo mal também É verdade meu bem Quando estamos brigados Eu me desespero e só falo mal Digo que não lhe quero Que lhe considero pessoa banal Depois me arrepenho E fico pensando brigar Para quê? Se a grande verdade É que não consigo viver sem você É verdade É verdade É verdade meu bem Quando estamos brigados Eu me desespero e só falo mal Digo que não lhe quero Digo que não lhe quero Que lhe considero pessoa banal Depois me arrependo E fico pensando brigar Para quê? Se a grande verdade É que não consigo viver sem você É verdade que não é Eu me desespero e só falo mal E eu me desespero e só falo mal Eu me desespero e só falo mal Que eu te digo Obrigado.